Senhores, ultimamente a gente tem visto um ou outro caso aí de personal que, infelizmente, alguns poucos aí têm uma conduta que não é legal. O cara acaba se envolvendo com aluna, de vez em quando essa aluna aí é até casada. E, enfim, nesse caso aqui que a gente vai avaliar, que eu vi lá no canal do Gorgonóide, um abraço para ele, um personal acabou se complicando por dar em cima de uma aluna. Só que, enfim, por que a gente tem que avaliar esse caso aqui? Fica comigo que vocês vão entender por que é importante a gente comentar sobre isso. E é aquela história que a gente comenta aqui, rapaziada. Será que você aí que tem uma namorada, que tem uma esposa, enfim, será que é correto a sua digníssima treinar com personal homem? Ou será que o mais indicado é ela treinar com a personal que seja mulher e você, no caso, treinar com personal que seja homem? Para que a saúde do relacionamento corra numa boa e não tenha aí algumas complicações. Bom, rapaziada, vou fazer a minha análise aqui agora, mas antes disso, uma pergunta. Você já foi treinar hoje? Meu irmão, treino é saúde. Você tem que treinar de 3 a 5 vezes na semana, se priorizar, cuidar da sua saúde. E, óbvio, se você quer dar aquele upgrade no seu shape, use o cupom do Tiozão Sagaz para você fazer suas compras no site da Growth. Porque quando a gente fala de suplementação, a Growth é simplesmente imbatível. Weigh de 1kg, né, meu querido? Só na Growth. Então, usa o cupom do Tiozão Sagaz para fazer suas compras no site da Growth para dar aquele upgrade no seu shape, beleza? Mas vamos lá, galera. Mas vamos lá. Personal suspeito, né, de ter tido essa conduta aí durante a avaliação física de aluna, pediu desculpas em mensagem a ela. Achei que estava sendo correspondido. Então, a princípio, o cara teve uma conduta completamente errada, né? Deu em cima dela e tal. E, a princípio, ele também já teria admitido aqui, né? Tanto que ele achou que estava sendo correspondido. Prints mostram que o cara tentou convencer a jovem a não contar para ninguém sobre o ocorrido, segundo a defesa. Após ele ser preso, né, a justiça determinou a soltura e ele está sendo investigado aí por essa conduta. Vamos entender melhor a história aqui, ó. O personal suspeito, né, de importunação contra uma aluna durante uma avaliação física. Olha só, hein? Então, assim, a princípio, eles não teriam lá grandes intimidades. Não é o caso de um personal que está ali há meses, anos. Não, foi numa avaliação física ali lá, no início já. Pediu desculpas a ela por mensagem de texto. Nas mensagens divulgadas, o personal também, olha só, hein, ele tentou convencer a jovem de 22 anos a não contar para ninguém sobre o ocorrido. Então, quis deixar ali as coisas debaixo dos panos. Para quê? Para não se complicar com a justiça, óbvio, e para não complicar. Mas a primeira coisa que deve ter vindo na cabeça dele talvez tenha sido a questão da carreira e tal. Nossa, ninguém vai me contratar mais. Só que o problema não é isso. O problema é a questão legal disso, né? Porque isso é crime. E aí, nas palavras dele, ó, por mensagem, me perdoa, eu achei que estava sendo correspondido. Eu quem me enganei, escreveu o personal ao ser confrontado pela aluna. E aí ela, depois a gente vai ver as mensagens aqui, né? Ela falou, ó, eu nunca te dei liberdade, respondeu a jovem. O caso ocorreu na tarde de terça-feira e ele foi preso no mesmo dia. A defesa do personal informou que a justiça determinou a soltura e afirmou em nota haver improcedência das acusações. Brother, se já tem prova da parada, mas enfim, vamos entender melhor aqui, ó. Aí a troca de mensagem, né? A digníssima perguntando. O cara ainda tem o meu nome, né? Por que você fez isso, Bruno? Aí a resposta dele ali, ó, me perdoa, eu achei que estava sendo correspondido. Então, assim, essa resposta dele aí, né? Ela pergunta, por que você fez isso, Bruno? Nessa resposta aí, ele já acaba admitindo que teve ali uma conduta, enfim, se insinuou pra ela, tocou de maneira inadequada. E aí ela responde ali, ó, tá louco? Nunca te dei liberdade. Aí ele, ok, eu que me enganei. E aí, tá aí, né? Essa daí, acho que aquilo ali é pelo WhatsApp, né? Isso aqui é troca de mensagem pelo WhatsApp. E aí, aqui, já parece que é outro aplicativo de mensagem, né? É, ó, eu... Não, nas palavras dele. Eu me enganei. Olha só. Na hora que encostei no biquíni, você não falou nada. Cheguei um pouco pro lado... Brother, olha só, hein? A digníssima foi fazer avaliação física. E aí, eu não sei por que que na avaliação física tem que pegar no biquíni. E aí, ele foi... Chegou o biquíni um pouco pro lado, brother. Você não falou nada. Se tivesse dito que não, eu não teria encostado em você. Então, assim, a princípio, além do cara ter pego no biquíni, chegou o biquíni pro lado e ainda, enfim, tocou ali de maneira completamente inapropriada. Achei que você estava correspondendo. Me enganei. Por favor, não... Olha só. Aqui fica claro como ele sabia que tava fazendo besteira, né? Por favor, não comente com ninguém. Isso pode me destruir. Te peço que me perdoe. Não fale pra ninguém. Se quiser me responder, pode fazer pelo zap. Acho que isso daqui, eu não sei se é o Messenger ou é o aplicativo do iPhone. Por favor, me responde. Tô passando mal. Posso ir aí falar com você. Se ele que fez a parada tava passando mal, que dirá a digníssima que passou por isso aí, né? Mas vocês já vão entender aqui por que que eu acho essa situação tão complicada e por que que eu fiz questão de trazer essa notícia aqui pra vocês. Ó, segundo o delegado, ela informou que isso ocorreu durante uma avaliação física. Ela relatou que tava de biquíni pra serem feitas medições e fotografias. Além disso, ela afirmou que quando o personal foi fazer uma medição, teria passado, olha só, hein, acariciar os seios dela por baixo do biquíni. Meu irmão, tá de brinque, sem uma avaliação física, brother. Mas vocês vão entender aqui que a parada é pior ainda. O delegado contou que é digníssima fazer acompanhamento com o personal. Há 40 dias, como eu falei, não era, não tinha relação de intimidade, não é que eles já tinham algum envolvimento, nada disso. A polícia ainda acrescentou que ele disse à polícia que revisou as medições do corpo da aluna, mas que não teve o intuito de tirar proveito, que foi mal entendido por parte dela. Meu irmão, o cara rela ali, não, foi um mal entendido. Nos prints é possível ver quando a jovem confronta o personal dizendo que ele passou a mão e ele pede desculpa. Aí não tem como, dizendo que se ele achava que estava sendo correspondido, como foi um mal entendido que ele tentou tirar proveito? Tá de brinque, né? Quanto aos prints, a defesa do suspeito diz que em momento algum houve conotação, enfim, que pudesse levar para algo mais complicado, simplesmente um ato de buscar esclarecer os fatos. Tá de brinque, né, brother? Aí tem um outro print ali, nas palavras dela, né? Te paguei para me treinar, não para passar a mão em mim. Isso não existe. Ele, né? Perdoa seu coach, de coração, isso vai acabar comigo. Perdoa eu. Te peço por tudo que é de mais sagrado, brother. Esse tipo de coisa o cara devia ter pensado antes de ter esse tipo de atitude, né? Entendeu o que é errado, Bruno? Eu amo minha família, meu trabalho, errei, admito, perdoa. Como assim minha família, meu trabalho? Então, olha só, hein? Amo minha família, meu trabalho. Então, o cara, a princípio, é comprometido, né? Talvez ele seja casado. Olha só, hein, brother? Por que esses caras não seguram? Esses caras aqui, mais uma vez, eu estou falando uma exceção. Infelizmente, existe um ou outro aí personal que tem esse tipo de conduta e óbvio que isso é negativo porque não só por prejudicar as digníssimas, óbvio, mas também porque acaba prejudicando a imagem dos bons profissionais, né? Nessa matéria, vocês também vão encontrar uma nota de defesa aí, se vocês quiserem ver a explicação dele ali, né? Melhor. Agora, rapaziada, isso daqui, por que eu quis trazer isso aqui pra vocês? Por causa desse detalhe aqui. Eu quero que vocês atentem pra esse outro link aqui, pra esse outro artigo sobre o caso. Olha só, a polícia, ela que tem 22 anos, contou que fazer acompanhamento com ele há cerca de 40 dias. olha só, essa era a segunda avaliação física e olha só, conforme relato da jovem, na primeira ela estava acompanhada do marido. Vocês estão entendendo então? O cara, sabendo que a digníssima é casada, numa avaliação física, o cara vai fazer uma parada dessa, meu irmão. Aonde que esses caras estão com a cabeça? Como é que um cara pode fazer uma coisa dessa, brother? Nas palavras dela, nesses 40 dias, ela falou que ele ficava com brincadeiras um pouco inconvenientes, só que até então não dava intenção para isso. E que nesse dia da avaliação chegou essa situação. Então vocês estão vendo, a digníssima casada e meu irmão, o cara chegou ao ponto de fazer isso aí com uma digníssima casada, meu irmão, na boa. Mais uma vez aqui, a gente sabe que isso são alguns poucos aí que infelizmente se comportam dessa maneira e esse tipo de situação mais do que justifica por que que é prudente uma digníssima treinar com uma personal mulher, assim como você, homem, está dentro de um relacionamento, você vai treinar com um personal homem, porque assim não abre esse margem para nada, não tem esse tipo de problemática, entendeu? Infelizmente, é melhor que seja assim. Mas e você, meu querido, o que você achou desse caso? faço questão aqui de saber a sua opinião, então comenta a sua opinião aqui embaixo, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos e aproveita para assistir esse outro vídeo que está aparecendo aqui, afinal de contas, se você curte meus vídeos, você também vai curtir esse outro vídeo que está sendo indicado aí. Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e fui! Tchau! Tchau! Tchau!